Senhoras e senhores, a gente queria dar um recado pra vocês. Nossa, estão falando assim, parece que a gente tá grávido. Não, nós não estamos grávidos. Mas nós continuamos protegidos com o seguro de vida da Mafri. A gente contou histórias ano passado. Eu tava grávida. Antes do Romeu nascer. Antes do Romeu. Depois do Romeu nascer. A gente vai deixar o link aqui depois pra vocês. Mas agora é só pra dizer que a Mafri continua cuidando do que é importante pra gente. E a gente continua feliz com o cuidado da Mafri, né? É isso aí. Obrigada, Mafri. Beijo, Mafri. Beijo.